Música Música Não, é que isso, isso é... O que? Pecado? Não, eu não sei Então por que? Porque é bom Música 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 Em Argentina Eu nunca deixei teus braços No meu caminho Amargo e morre Fieste junto Música E onde eu fosse É bem Que a família Muito rica Onde moram Cemitério Mas o milagre aconteceu E o sacréter me recolheu De Chicago Foi mais tarde Quantos anos Eu não lembro Mas o resto Chega, hein, mas que roubou meu coração E me propôs esta união Uma garota Onde vão meus pés Eu não sei dizer Mas deslizam nas calçadas E eu não sei porquê Só não sei voltar Onde quer que eu vá É a rua onde mora você Eu rezo pra ser um fim Eu rezo pra ser Eu rezo pra ser Eu sou bem A história Te vou lhes contar De um mundo Injusto e cruel Um senhor Navaleiro De nobre ideal Que põe a sua lança No ar Eu sou eu Não te jorge Senhor Nela mancha E o meu destino É lutar Pois quem não se aventura Com fé e ternura Mas Rapunzel no fim Tem sorte de encontrar Um princípio espertinho Que vem pra resgatar Eu já sei Que ele vem Pois toda história Tem um truque Eu sei que vai chegar A minha vez Quantos dias? 23 É hoje eu sei É hoje eu sei Que ele vem Agora Eu como se senti Agulenta Tá É oi É oi Mas É a É É É Oi Aos seus pés, pro paraíso, me vasando a te matar, se me levar Pra quem é Adam, é sempre hora pro amor, pelo menos cinco vezes por dia Com pé na cova a gente tá feliz E o sangue torra em todo o chafariz Me apaixou bem, não sei demais, também demais, mas o meu coração É o mais belo chato, quando os dois se encontram no jardim Lembre-se encantado E elas não descobrem quem ele é, quase no fim Além do marco-íris, onde o céu é azul Um sonho azul, todo amanhecer Um dia uma estrela vai ouvir o meu pedido em um segundo Amém 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 Amém. Amém. Sim, Atena. Amém. 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 E você, se encontrar lá, um jeito simples de ser feliz, tudo irá renascer. E você, se encontrar lá, um jeito simples de ser feliz, tudo irá renascer. E você, se encontrar lá, um jeito simples de ser feliz, tudo irá renascer. Chama com questão sua, seu olhar Chama com questão sua, seu olhar Leve, solta, estás embriagada Toca, sente, eis a nova estrada Deixa-te levar pela sombra em teu olhar Tu serás a minha inspiração Música que vem da escura Música que vem da escura Música que vem da escura Me prometeu e não cumpriu Pois foi embora e eu fiquei Música que vem da escura 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 Música Música